Oi gente, aqui é o Breno Marquelli Sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje eu vou fazer uma guerrinha de bexiga de água com meu pai Seguinte amiguinhos, tem dois baldes aqui Um azul e um vermelho Eu vou ficar com vermelho e meu pai com azul Aí a gente vai brincar de jogar a bexiga um no outro Amiguinhos, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal Assim que me inscreva no canal para receber todos meus vídeos novos que eu gostar Um, dois, três, cinco, começando Um, dois, três, cinco, começando É, é, é! Não, não, não. Não, não, não. É isso aí. Ele é o papo e aí. Ele é o papo e aí. Ele é o papo e aí. Eu quero Espero que vocês tenham gostado Explode aquele like E também não esquece de se inscrever no canal Para receber os meus vídeos E também ative o sininho Para receber meus vídeos novos Todos que eu gostaria Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho